Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Manges, estamos indo dormir, uma preguicinha boa, que hoje o dia foi bem puxado, e nós resolvemos antes de dormir passar uma máscara de chá verde. Fala aí amiga, o que tem de bom nessa máscara? Deixa eu ler. Vamos lá. A bicha tá sem óculos, na verdade eu não tô entendendo pra tá vindo. Ah tá, rico em flavonides, que só Jesus sabe o que é, flavonides, se você sabe o que é, fala pra gente aí nos comentários. Ajuda a eliminar a gordura do tecido do rosto, ventilando a pele, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento. É bom isso pra fazer no final do dia, porque tira toda aquela gordura, tira todo aquele estresse do dia a dia, principalmente aqui em São Paulo que tem muita poluição, tá? Aqui diz que é a máscara dos céus. Achei que era pra ser azul, mas é verde, né? Vamos lá. Passar a máscara. O modo de usar é aplicar no rosto e deixar agir por 10 minutos, e depois, gente, tem que tirar com água fria essa daqui. E o bom é que é rapidinho, 10 minutos, né? Antes de dormir é um sucesso. Vamos ver se a consistência dela é boa. Não, prendeu o cabelo, não me enganou. Porque ninguém merece lavar a cabeça antes de dormir, né? Ah, essa aqui eu gostei. Nós já estamos de pijaminha, né? Ninguém vai ter que lavar a cabeça. Hum, sente o cheiro, que gostoso. Gente, ó, cuidado com a minha cama, hein? É, gente. Porque da última vez ela derrubou tudo no meu tapete, né? Isso é terrível. O tapete a gente limpa a cama, né? Isso é terrível. Eu já gostei da consistência, ó, parece um creme e é bem cheirosinho. A consistência dela é boa mesmo. Hum, olha que cheiro maravilhoso. Ponto positivo, o cheiro e a consistência. E a consistência. Olha que cheiro. Vamos lá. Passar um pouquinho no pescoço, de véio. As marcas de expressão do zóio. Passar nas pálpebras. Gente, não esqueçam das pálpebras. A gente tem carinha de 10 anos, mas sim. É cada ruga que aparece. Ela fala isso passando na testa dela. Cada marca de expressão no zóio que aparece. Passa aí, né? Sua testa velha aí. A minha testa é muito linda. Mas não vai fazer assim, ó. Olha essa sobrancelha. Aquela passa metade do creme na sobrancelha de novo. Não, mas esse pode. Esse é consistência dele de creminho. Doida. Gente, pela consistência do creme, eu acho que ele dá pra usar mais de uma vez, ó. Porque a gente não conseguiu usar tudo no rosto. Então, dá pra usar mais de uma vez. Vou deixar guardadinho aqui. E vou passar mais um pouquinho só aqui nesse nariz meu. Que eu tenho essa marquinha aqui. E bora lá. Nós vamos aguardar 10 minutinhos. Lavar com água fria. E voltamos aqui pra vocês. Será que vai dar boa? Voltamos! Voltamos! Gente, essa máscara verdinha aprovada. Aprovadíssima! Gente, a pele fica muito gostosa. Muito, mas muito macia. E o melhor de tudo, cheirosa. Me dá sonhinho. Estamos indo dormir bem cheirosinhas. Com o rosto bonito, hidratado. Prontas pra mais um dia. Oh, não! Eu também que a gente queria que a noite tivesse 12 horas. A bonita tá acordando 5 horas da manhã. Aí tá nesse estado aqui, gente. Nesse aqui, ó. Vocês tão vendo, calamitoso. Não deixem de se inscrever no nosso canal. De dar um like. Beijinho da Mica. Beijinho da Mendes. E boa noite.